E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Então vamos lá, clã. O desafio é o seguinte, eu estava ali pensando o que eu poderia fazer de diferente na live de hoje. E aí o que eu pensei, vou depositar 100 dólares na conta de algum inscrito para tentar montar o inventário temático. Qual inventário temático? Eu ainda não pensei. Com faca, com luva? Acho que não vai dar, vou focar nas skins primeiro. Mas se sobrar para tentar uma luva ou uma faca, a gente tenta. Quem vai me sugerir qual inventário temático a gente faz vai ser o chat. Vamos perguntar para o chat GPT? Me dê sugestões de inventários temáticos no CSGO. De preferência, baratos. Ih, escrevi bartos. Bartos aventureiro. Bartos conquistador. Bartos explorador. E bartos marinheiro, velho. Vamos escrever direito. Baratos. Inventário militar. Inventário tático. Inventário urbano. Inventário camuflado. Faca de mergulho? O que seria uma faca de mergulho, velho? Seria uma Bright Water, velho? Mano, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente está aqui para fazer esse inventário temático em homenagem ao quê? A quem? Ah, homenagem ao campeão da Premier League. Manchester City. Vamos sortear aqui então. 3, 2, 1, foi. Nossa meta hoje então é fazer a questão do inventário temático do Manchester City, hein? Emergrumino. Cupom sorte, 40% de bônus, tá? 40% eu vou depositar 100 dólares para fazer esse desafio do inventário temático. 100 dólares vai virar 140. Vamos lá, clã, ó. A gente vai tentar fazer o inventário temático. Começando pela Alpe, que ao meu ver é a principal arma que a gente tem que, né, tentar. Olha essa gangue nir aí, ó. Uma gangue nir dessa do Manchester City já fica, né? Vamos agora para o que realmente a gente pode ganhar, né? A Sun Léo. Eu acho que a Sun Léo é que essa daqui é uma veterana de guerra, tá? Ela é mais bonita que isso. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui era no CS2 quando ela estava bugada em cima, né? Aí atualizaram ela para isso aqui. Ela é bonita. Eu acho que ela é a candidata número 1 para a gente ganhar para o inscrito aqui, tá? Vamos nela então. Mano, aqui a estratégia vai ser aquela. Pá! Mano, se não fosse conta de inscrito, vocês iam estar falando. Conta bufada! Conta bufada! Olha lá, velho! Pronto, a Alpe já foi. Agora vamos atrás de uma AK-47. A gente precisa de uma AK-47. Mano, essa... Ice Cold. Acho que essa é a AK que, tipo, pô... Olha aqui, velho. É a cor da camisa 3 do Manchester City. É a cor, velho. Mas também tem a névoa frontal. Que também é a corzinha do Manchester City e eu acho mais bonito. Frontside, né? Então vamos na Frontside Mist, então. Ó, aqui bem desgastada. Veterana de guerra bem desgastada. Testada em campo. Então vamos na testada em campo. Pá! 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 Nossa! Pum! Caramba, essa conta aqui tá abençoada, viu? Só beitando. Já pagou uma. Longe. Longe. Do lado. Pá! De novo. Pá! Pum! Pá lá, velho. Vamos pegar ela aqui. Nossa senhora! Olha esse Provebli. É, é, é. Tomara que ela tenha vindo testada em campo. Perfeito. A Nightmare, vocês acham que é a AM4? A gente vai no segmento da testada em campo. Vamos lá. Um dólar. 16, 30. Ok. Ei! Premiumbeat.com Ai, pegamos. Coisa linda! Agora vamos pegar uma USP. Uma USPzinha azul. Qual a USP? A gente tem a Blueprint, que é azul. A gente tem aquela outra Blue Royale. Não é assim o nome? Essa Blue Royale é muito old. Aqui, ó. A Royal Blue aqui, ó. Tem uma ali, ó. Uma não. Tem todas. Eu falando que não tinha nenhuma, tem logo todas, velho. Mano, vamos aqui, ó. Vamos nela. Já que eu falei dela da coleção da Cobblestone, a mesma coleção da Dragon Lore. Vamos lá, velho. Vamos tentar pegar essa USP. Mano, o nome é um nome chique, né? Royal Blue. Parece Royal. Vamos lá. Pá! Ui! Pá, pá, pum. 52, 67, 17. Tei. Eu sabia que eu não devia ter ido. Porque teve um aqui, esse daqui, ó. 67, 67 entraria. Mas eu fiquei pensando, será? Será, pá? Então já vou considerar como o primeiro fosse pá. Pum. Pô, agora é o Tei mesmo, né? Em tese. Vamos. Perfeito. Se eu tivesse feito, na moral, viria sem a gente ter gastado esses seis, seis à toa aqui. Mas tá lá, a gente gastou até agora praticamente todo o bônus. Já pegamos o Alp, M4, AK e USP. Coisa linda, velho. Agora a gente precisa de uma Glock. Dá pra gente pensar na Blue Fissure lá, né? Que é a que eu uso, que é bonita. Mas eu acho que essa daqui, a High Beam, é um azul mais parecido com o do Manchester City, que a gente tá querendo homenagear hoje, né? Interessante. Eu vou nela. Pá. Pá. Pagou. Linda. Ok, perfeito. Então, guys, agora, oficialmente... Ah, nem fudo. Estava tentando ver. Aqui. Galil Stone Cold. Já é uma Galil Azul. Show. Agora a gente tem a meta da Glock de novo. Vamos pegar uma um pouco mais barata. Nossa, High Beam. Pá. Pá. Pum. Caralho, no pum nós ganhou, clã. Nem precisei dar o tiro, hein? Aí é foda, né, clã? Ela veio. Pelo preço vai vir veterana da veterana, fica vendo. Já vou até aceitar aqui. Nova de fábrica, lembrança. Com adesivo do Dupri Dourado. Assinado por Dupri Dourado, velho. Caralho, muito God, velho. O que que falta de importante? Desert Eagle. Desert Eagle Azul. Tem essa daqui, ó. Night Heist. Tá pra ir nela. Provavelmente veterana, bem desgastada. Vamos na Field Tab, vamos na Minimal Air. Então, sim. Ah, já que nós estamos nesse segmento, vamos na máscara, né? Pá. Meia nuéber. De novo. Pá. Pagou. Pagou. Linda, 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 linda. Mano, tá muito bom isso, velho. Já montamos o inventário dele, né? Se a gente for parar pra pensar, a meta que era de montar um inventário temático do Manchester City já foi concluído. As principais skins a gente já pegou, as principais armas. A meta era essa. Vamos tentar pegar pelo menos mais algumas skins aí e a gente vai pra faca e pra lua. Famas. Mas o Manchester City é branco também, né? Se tiver alguma azul e branca, tipo essa daqui. Só que essa daqui é muito... É. Porra, Famas não vai ter não, hein? Ó, chegou a USP dele, hein? Eita! Eita! Caramba, clã. A USP dele veio lembrança de Colônia 2015, assinada por GrandeBotApex, na grande final entre Envious e Finetic. Acabou dando Finetic nessa grandissíssima final, velho. Legal. E sabe o que é interessante pensar? Alguém abriu uma caixa souvenir da Cobblestone, gastou uma lapada pra ganhar essa USP que a gente ganhou pro inscrito, velho. Vamos lá. Porra, tinha que ser o azulzinho. Tem essa ciano, velho. Vamos, só pra garantir uma Famas pra ele mesmo. Opa, que veio! Opa, que veio! Opa, que veio! Só pra ter uma... Ah, vai tomar no rabo, né, velho? Aqui, SG azul, ó. SG azulzona. Quanto que a gente já pegou pra ele aqui? 82 dólares. A gente já pegou pra ele 82 dólares. E a gente gastou o bônus apenas. Tipo, a gente tá muito bem. Eu tô com certo medo de deixar esse Big Profit por água abaixo tentando ser guloso e buscar a faca, tá ligado? Porque se a gente fosse pensar numa faca pelo conteúdo, teria que ser uma faca azul. Teria que ser, tipo, uma gut dessa, velho. Aí a gente teria feito, tipo, conteúdo 100% realizado com sucesso, velho. Essa é a cereja do bolo, mano. Tem a shadow azul também? Porra, tem uma shadow mais barata aqui, clã. Tipo, não é muito mais barato, mas, pô, já aumenta a nossa probabilidade. 25 dólar mais barata é muita... Então é bastante coisa. Vamos na shadow, velho. Vamos pensar na questão da probabilidade, velho. Ai, vamos. Pá! Pá! Pum! 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 Nossa! Tem que ser o tiro certeiro, velho. Tem que ser o tiro certeiro. 88. 96! Puta que pariu! 80. 14. 88. Ficando tenso, velho. Ai, podia pagar nesse 1%, né, mano? 63. 34. 87. Puta que pariu. Que ponto é esse, irmão? Pá! Pá! Calma aí, clã. Deixa eu ver um negocinho. Aqui foi ruim, aqui foi ruim, aqui foi ruim, né? Ruim, ruim e ruim. Em tese, é o papapuntei. Só que aqui foi o pum da outra. Eu não sei se eu esquipo mais uma e depois dou o tiro. Ou se eu já dou o tiro porque... Tipo, era o pum da última. Não era o pá da... Entendeu? Ai, agora é aquele negócio. Momento de tensão. Então, a gente tem que decidir ou se dá o tiro ou se... Entra o dedo. Então, vamos. Eu daria mais um skip. Então, vamos dar mais um skip. Vamos, porra! Caralho! Puta que pariu! Isso é ser sigo ao pontonete, meus queridos. Isso é cupons... Ai, cupons sorte! Olha lá, velho. Testado em campo. 130 dó. Mano, o inventário está feito. E ainda dá pra tentar a luva, velho. Ou a gente termina o inventário, clã? Luva. Tem que ser uma luvinha azul, né? Pra gente seguir a linha de raciocínio. Tem a Hydra Casey Hardened, que realmente tem azul. E tem uma aqui por 80 dólares, ó. Vamos nela? Pá! Esse site é o melhor site do universo! Na conta do inscrito, porra! Emergrumi, não podes! Não podes! Não é possível! Meu Deus! Eu não vou dormir hoje! Meu Deus do céu! Eu confio! Meu coração! Essa gude é uma das facas mais daoras, eu acho! Eu também não tinha nada! Agora tá gude! Veio até uma MP9! Ai, meu Deus! Algo de errado não tá certo! No inscrito! Ele tá ficando maluco! Que foda! O meu conteúdo que eu pensei em fazer já tá feito e, porra, muito bem feito, né? Já pegamos faca, já pegamos luva, já pegamos Alp, AK, M4, Glock, Galil... Não, vamos terminar de montar esse inventário azul pra ele, velho! Em homenagem ao Manchester City! Caralho, será que é isso que fez nós ganhar, velho? A gente pensou como um vencedor? Se a gente fosse homenagear o Vasco da Gama, teria uma coisa. O Manchester City! Não tem como dar errado, né, velho? Porra, agora vamos pegar o que a gente ainda não pegou! Uma Mac 10, né? E uma Casey Harden de aqui, velho? Convém pelo conteúdo? Vou na Mac 10, velho! Um 337! Pá! Eu devia... Eu ia dar o tiro com um dólar, velho! Pá! Um! Caralho, mano, pô! 26, 83! Pá! Pá! Pum! Pagou! Pagou, 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 pagou! Eu tô feliz de coração de ter dado certo, velho! Não é só pelo conteúdo, não! É pelo inscrito também, velho! Ó! Mano, esse inscrito aqui também, ele chama souvenir, né, velho? Ele chama! Ele atrai souvenir, velho! Mas agora vamos atrás de uma MP9! Essa daqui, ó, de 2014... Tá maluco, velho! Pior que azul não tem, hein? A Fiji é legal, tem azul e branco! Ah, dá pra pegar, dá pra pegar! Aqui, ó! Pá! Tá lá, já! Tá lá, já tá lá, já tá lá, já tá lá, tá lá, tá lá! Ah! Mas ela não tem... Aí, ó! Uma Dual Beretas! Essa Dual Beretas é bonita e tem muito mais a ver do que aquela MP9, tá? Fija linda, velho! Vai vir souvenir! Nem existe souvenir! Qual o outro? Scout SSG, vamos ver! Porra, tem uma! Abismo, velho! E ela é bonita! Ó! Não veio souvenir! Vai vir stat track! Eu tô... Ele tá pegando as melhores, velho! Não quer nem saber! Só as melhores skins! Foda-se! Já pagou aqui também, tá? É, aqui... Toma! É, é, é... Aqui é só pra... E o melhor é que nenhuma conta streamer faz isso! Mano, é por isso que eu amo CSGonet, velho! Eu pego uma conta de um inscrito aleatório... Eu acho que essa é a melhor forma de eu fazer o ad de um site que eu confio, tá ligado? É eu pegar a conta de inscrito, colocar o meu dinheiro e provar que o site é bom! Se eu fizesse o conteúdo só na minha conta, ia gerar aquela pulga atrás da orelha de todo mundo! Porra, será que ele ganha essas coisas só porque a conta dele é manipulada? Aí, o que que eu faço? Eu pego conta de inscritos e vou fazendo o conteúdo! Essa é a melhor forma de eu fazer propaganda de um site bom! Se o site fosse ruim, não ia nem ter como fazer conteúdo, velho! Ah, CSGonet, cupom sorte, 40% de bônus no teu depósito! E ainda tem dinheiro aqui, velho! Pô, uma 5-7! Case Hardened! Dá pra tentar, Case Hardened! Ah, vamos dar uma Case Hardened, então! Pô, descer eu tô por nada! Pá! Pá! Pum! Agora é o Tei! É! A gente dá mais um tiro assim! Ah, mas aí eu já acabei com o negócio do trabalhado, né? Aqui eu já tô no modo escaralhado, velho! Pior que pra completar aqui eu só queria mais essa! É, modo escaralhado dá errado, velho! Aí, ó! Puta que pariu! Modo escaralhado dá merda! Pé! Aí! Se eu tivesse feito o papapuntei certinho, ó! A gente perdeu aqui! Papapuntei! Tá vendo por que que eu gosto do papapuntei, velho? Dá pra nem buscar os agentes agora! Agora sim dá pra buscar os agentes! Ó, esse agente aqui é bem legal! E é da cor do Manchester City a roupa dele! Ah, tá tudo interligado, velho! Tá tudo interligado! Pá! Ah, pagou! Pagou, 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 pagou! Ó, veio até... Mano, na moral, todas as skins dele veio com alguma coisa diferencial, né, velho? As skins que podia vir souvenir, veio souvenir! Aí ele vem aqui um agente e já vem logo com dois emblemas no agente! À toa! E agora vamos atrás de um agente TR pra finalizar aqui o conteúdo, velho! Ah, o look é vinho, usa blusa azul! Porra, mete o louco nele aqui, clã! E clã, independente do provébile, a gente vai dar o tiro, seja o que Deus quiser, tá ligado? 81, 74, 21... Ou pior que... Já veio dois provébile... É, é... Pagou, velho! Que conta abençoada do caralho! Mano, profite 100%, na moral, 100%, velho! Ele não vai poder participar do sorteio, porque foi eu que depositei na conta dele! Agora imagina se fosse você depositando 100 dólares, profitou tudo isso daqui, usando o cupom sorte, é claro! Profitou tudo, já saiu no lucro absurdo, e aí você ainda entra aqui no meu site e pode participar de sorteio relâmpago e sorteio mensal! Aí chegou o Little Kevin! Pronto! Nossa! Vamos somar? 337 dólares! Um depósito de 100, usando o cupom sorte! Aproximadamente 1.683 reais! Vamos dar uma olhada nas skinsinhas dele dentro do jogo, cara! Vamos lá, começando pela Alpe... Não, 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 para! Alô, meu amigo cachorro! Já compra essa Alpe aqui do inscrito! Linda demais! Agora, a AK, float 0.18! Muito bom float para uma Field Tested! Eu recomendo raspar esse da Desir, tudo que não vale nada também! A M4! Linda demais também! Float 0.25! A Glock dele, que veio com um diferencial! Essa Glock foi dropada na grande final entre Ence e Astralis em 2019, onde Astralis foi campeã e tem o autógrafo de Dupree nessa skin dele, velho! Nossa! Muito show! Muito top! A Galil! Muito linda também, que ele ganhou aqui! Float 0.1327! A Desert Eagle! Muito linda também! Float 0.02! A USP Royal Blue! Mesmo esquema da Glock, só que aqui veio com um adesivo do Apex Dourado Colônia 2015! Olha lá, velho! Já é outro item bonito para se ter no seu inventário! Ah, tem Overpay? Não tem Overpay, mas é legal ter? É legal ter! E ela é da coleção da Cobblestone, a mesma coleção da Alp Dragon Lore! SG Azul Marinho! Não tem muito o que falar! Agora chegamos na faquinha! Olha! Nossa, olha o float, mano! Mano, na moral, esse inventário dele parece que foi escolhido a dedo! Mesmo a gente ganhando uma skin no CS Gonete, que podia ter vindo aleatória, todas as skins que ele ganhou, veio com um diferencial, velho! Olha o float da faca que ele ganhou 0.16! Parece que você chegou na loja e comprou, tipo, escolheu, eu quero essa, float 0.16! Linda demais! Linda demais! A luva dele, que veio veterana de guerra, essa daqui eu nem espero muito, por mais que tenha uma quantidade... Eu acho que é default, né? Essa quantidade de azul aqui na luva, mas que não está muito desgraçado, dá para ver o azul bem bonito nela! Agora, a Mc10, que também veio souvenir! Olha lá! Olha, por mais que ela veio só com um pouquinho de azul aqui na ponta, ela não está feia! Ela tem seu charme, principalmente por causa dos adesivos dourados, velho! A do Alberetas, padrão! A Scout dele, que veio nova de Fab... Nossa! Para quem não sabe, a Scout Abismo pode vir em qualquer pattern, né? E todo pattern dela é diferente. Esse pattern que ele ganhou é um pattern muito lindo! Tem vários patterns dela que são bonitos, mas esse aqui... A Five Seven dele, que veio mais puxado para o dourado do que para o azul também... O Agente Azulão! Caralho, eu nem sabia que o nome dele era Azulão, velho! Agente Azulão, velho! Está lá! Está lá, presente, God! E o Agente Kevinho! Kevinho, que tem a gravata meio verde, água, azul, meio puxado para o verde, com a camisa meio azul, né? God demais! Então, esse foi o inventário que a gente montou para o inscrito, em homenagem aí ao Manchester City. A ideia principal era fazer o inventário temático do Manchester City. Creio eu, que eu meio que concluí isso com sucesso. E graças ao CSGO.net, né? Que porra! CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. I was starving, now I'm mean to my belly phone. From up north, wake it cold, you'll need a heavy call. Scared to end up on a shirt before a centipho. Devil on my back, target on me daily tune. Play to... E aí